Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Estou aqui agora com mais um vídeo pra vocês aqui Um vídeo trazendo uma grande novidade Que é o site tatuguru.net Esse é um site que eu desenvolvi agora em comemoração Que eu estou me transformando oficialmente num parceiro do Youtube E vou agora mudar um pouco o formato do meu canal E também estou lançando esse site aqui Que é um site onde eu vou estar colocando todo um trabalho aqui de comunidade pra tatuadores A gente vai estar desenvolvendo aqui um trabalho forte Eu vou dar uma apresentação bem rápida aqui pra vocês Vou mostrar aqui pra vocês essa é a página inicial do site Onde eu tenho aqui só algumas explicações falando um pouco sobre a essência do site Fala aqui sobre a interação, as seções do site que vão me trazer mais interação Onde as pessoas vão se comunicar mais, que é o oráculo do guru Os desafios do guru, os grupos e publicações e blogs Então aconselho a vocês a visitarem principalmente essas cinco páginas aqui Está dividido em quatro, mas publicações e blogs Estão juntos aqui, cada uma tem um link, você pode estar clicando e está indo pra lá Aqui no oráculo do guru Que é pra mim a principal página do site Onde a gente vai estar colocando uma série de informações, de ideias Aqui é o local onde as pessoas vão pôr suas ideias e suas dificuldades E as outras pessoas vão estar interagindo e respondendo Tá certo? Quanto mais você colocar mensagens aqui, mais você vai ter interatividade Então aqui nessa comunidade só temos artistas Todos nós somos artistas, estamos aqui com um único objetivo Que é desenvolver nossa arte e sermos gurus uns dos outros Ou seja, ajudarmos uns aos outros É um local também de trazer boas ideias Traga pra cá somente boas e grandes ideias De falta de criatividade e achismo O mundo está cheio Tenha sempre em mente, se não for para somar, não diminua Aqui a ideia é que seja um espaço onde as pessoas vão vir e vão se sentir bem Vão se sentir à vontade, vão se sentir tranquilas em expor suas ideias Em expor seus pensamentos e dificuldades É um local também de boa conduta Ninguém está aqui pra receber tratamento violento ou agressivo Tenha cuidado com o que fala Não queremos negatividade Nossos moderadores estão atentos Ou seja, eu vou ter uma série de moderadores Vou nomear moderadores, pessoas que fizerem parte da comunidade Então se você for bem ativo Se você ficar numa boa atividade Eu vou estar em algum momento nomeando você como moderador e muitos outros E é um local também de bom estudo Como o nosso objetivo nesta comunidade é aprender Ensinar, trocar experiências e realizar network Converse bastante e ache o seu tatu guru Então é aqui a ideia é criar uma comunidade Onde você vai encontrar pessoas que vão te orientar E você pode também Pessoas vão se oferecer a te orientar Vão se colocar como orientadores lá nos desafios E você também vai poder receber a orientação dessas pessoas diretamente com ela E negociando uma forma de pagamento Para que ela preste um serviço para você Ninguém trabalha de graça O objetivo do site é trazer informação E trazer a oportunidade de tatuadores experientes também Você que é tatuador experiente Entre Você vai ser um usuário como outro Qualquer você também Só vai receber os selos Porque a gente tem uma série de selos Que a gente vai estar colocando aqui Que vão ser bem legais Vocês vão ver Então você vai criar o seu account Vai criar a sua conta O seu perfil Como tatuador E você vai poder ser um guru Ou você vai poder ser um discípulo desse guru Beleza? Então é um local de estudo E aqui somente deve ser postado Dúvidas que os gurus do site Vão poder responder E se você membro do site Se considera um guru Ajude quem precisar tirar suas dúvidas Quem sabe você passa a ser o tatu guru Desse membro Caprichem nas perguntas e respostas Estejam atentos às regras Nossos moderadores estão de olho Mais uma vez Reforçando Então aqui é onde a gente pode estar Colocando Ideias E dúvidas Nesse espaço aqui Beleza? É aqui onde a gente vai estar fazendo Então você vai enviar Você pode botar aqui um emoticon Que você quiser Qualquer emoticon Pode pôr um coraçãozinho Pode postar uma foto Que você queira postar Qualquer uma que seja Tá? Você pode postar aqui Certo? Clica em enviar Ela vai Você também pode dar Uma classificação aqui Ok? Aí eu vou enviar pra cá Enviei a foto Qualquer um pode chegar aqui Responder Essa postagem Ou seja Se eu colocar uma dúvida Alguém pode chegar aqui Responder a sua dúvida Pode ser compartilhado No Twitter No Facebook Ou no LinkedIn E você também pode Dar o coraçãozinho Curtir Dar um like No comentário Ou na foto Seja o que for Que tiver aqui Beleza? Então vem aqui Tá bem começando Só tem eu aqui por enquanto E algumas outras Algumas outras pessoas Que eu convidei Então vamos Rechar essa página Então o oráculo do guru É isso Vamos falar então Do desafio dos gurus? No desafio dos gurus Eu vou estar colocando aqui No caso Só os administradores Podem estar fazendo isso Alguns desafios Onde a galera Vai poder estar participando Então eu já coloquei aqui Pra gente começar a brincar Vocês podem também Sugerir os desafios Que vocês quiserem Que a gente coloque E a gente vai estar colocando Então eu já tenho aqui Três Tá vendo? Três desafios Eu vou até clicar aqui Em participar desse Um desenho por dia Por 30 dias Eu já estou participando Com uma outra conta Então eu já tenho aqui Um desenho por dia Tem uma Aqui a gente tem A apresentação do grupo Um desenho por dia Eu posso sair do desafio Eu posso ver No mobile aplicativo Tá? Posso jogar pro mobile aplicativo Aqui eu tenho A página de discussão Do grupo Que eu já já vou abrir Aqui eu tenho Os prêmios A premiação Todos os participantes Receberam um selo Quando o desafio terminar Porque isso aqui É uma brincadeira né gente A gente tem Quatro semanas Pra participar Pra fazer essa brincadeira Tá? É porque quatro semanas Porque o desafio É de 30 dias Pra você postar Um desenho por dia Todos os participantes Vão receber O selo Quem entrar Nesse desafio Tem que fazer Um desenho por dia Por 30 dias Não importa qual E como seja o desenho Aqui a página De discussão do grupo Que você pode entrar Aqui são as recompensas Que você vai receber Participa de desafio O selo participa de desafio O selo desafio Dos 30 desenhos Que é específico Desse aqui Tá? O proprietário É o INXI Guru Guru artístico Seu guru artístico Na tatuagem Tá? Que é a página Que é a página mestre Daqui Do site Então essa é a visão geral Aqui a gente vai ver O grupo Onde a gente tem Nossas discussões A respeito do desafio Né? Então aqui a nossa página Do desafio Do grupo do desafio Onde a gente vai ter A discussão É uma página de grupo Como outra qualquer Né gente? Ó Vamos botar aqui Uma foto Posso adicionar Um tópico Tá vendo? E posso Adicionar aqui Uma foto Ó Vou adicionar Uma foto Vou botar Essa foto Vem aqui Só de onde? Então aqui eu tenho A área de discussão De membros Né? Essa aqui já é o meu Primeiro desenho Que eu fiz rapidinho Ontem pra postar aqui Não tenho muito capricho É uma coisa mesmo rápida Hoje acho que vou fazer Um mais caprichadinho Então eu vou postando Aqui todos os dias Tá vendo? A 15 horas eu postei E você também pode entrar E participar também Desse desafio Tá? As mídias do desafio Estão aqui Todas as mídias Vão aparecer aqui Inclusive Inclusive essa foto Que eu fiz agora Então aqui a gente Vai estar vendo As mídias do desafio Que vão sendo postadas Todas juntas Os membros Que estão participando Tá? Eu entrei com o meu Outro Com a minha outra Conta E o Tatu Guru Que é o administrador E aqui A gente tem É As atividades do grupo Né? As pessoas 500 Novos postos Sub As informações Há quanto tempo Foi criado E por quem foi criado Qual o tipo de público Beleza? Então esses são os desafios É Vamos falar então agora Um pouco da página dos grupos A página dos grupos A página dos grupos Nada mais é Do que a página onde vão se reunir Se concentrar Todos os grupos do site Né? Todos os grupos Podem formados Podem formados nos desafios Grupos podem ser formados A parte Você pode visualizar o grupo Você pode entrar no grupo Certo? Então aqui por exemplo Eu tenho o grupo Como eu te mostrei agora O grupo de um desenho por dia Por 30 dias Então é aquele grupo lá Que a gente viu E eu tenho o grupo Do tatuguru.net Que é o grupo Onde a galera pode se reunir Aqui e trocar uma ideia Separada Uma sala separada E aqui Eu tenho o desafio Das três postagens O grupo Do desafio Das três postagens Certo? Que é Que é o grupo Onde eu O desafio Onde eu peço Para as pessoas Fazerem três postagens Marcando O tatuguru Underline net Que é a nossa Hashtag Lá no Instagram Beleza? Então esses são os grupos As publicações De membros Olha gente Tem muitas Tem algumas páginas aqui Que elas são restritas A membros Tá? Eu estou logado aqui Como membro Aqui em cima Então eu estou podendo visualizar Mas algumas páginas aqui Você para visualizar Vai ter que estar logado Como membro E se registrar E eu te aconselho Que você registre Né? Se registre para receber Então aqui ó Tá vendo? A última publicação Que eu fiz Esse aqui já é uma outra conta Que eu tenho aqui também E o tatuguru Publicou algumas coisas aqui Que é o mesmo Que é o administrador Né? Então essas aqui São as publicações Aqui eu tenho os membros Aqui eu tenho a página de membros Que só membros também podem ver Uns aos outros Ó O canal do Massid O tatuguru Que é o administrador A Andréa Lúcia Que é a minha esposa E o Massid Que é a outra conta Que eu fiz Né? Então nós somos membros Temos o blog do Guru Também que é bem legal O blog aqui vai te mostrar Várias publicações Que a galera vai fazendo E coisas mais elaboradas Inclusive matérias mais elaboradas Eu vou estar botando Algumas matérias Notícias né? Que acontecem no dia a dia Da tatuagem Então você vai poder Tá vendo aqui Se você quiser ver a página Mais completamente Você vai vir aqui Vai clicar lá E você vai cair direto Mesmo aqui na No blog Certo? Onde você tem os posts recentes Onde você pode fazer os comentários Inclusive Aqui você pode Inclusive Deixar de seguir a postagem Ou compartilhar A postagem Na sua rede social Clicou aqui Ele vai te dar a oportunidade De você estar copiando o link Compartilhando o link De Twitter e Facebook Então Esse aqui é o nosso blog E eu tenho aqui A página de Planos e Preços O que é a página de Planos e Preços? É a página Onde você vai encontrar Disponível pra você Alguns cursos Algumas palestras Depoimentos Pagos Vídeos de Workshop Vídeos Livros Ebooks Tudo vai estar Concentrado aqui Aqui por exemplo Todas as matérias Aqui vão ter 14 dias grátis Pra você poder Experimentar Aqui então Por exemplo É a primeira Mentoria Que eu já Disponibilizei Que é uma Mentoria que você Vai pagar 10 reais por mês Que é específico Para tatuadores Em início de carreira E você tem 14 dias Grátis Pra experimentar Depois de Comprado O seu curso Você tem 7 dias Pra desistir Então você tem Praticamente 21 dias Pra poder Tá fazendo O experimento Dessa página Você pode Estar dando Start Ao seu uso Free Por aqui E aqui você vai Encontrar Palestras exclusivas Reuniões Mensais No aplicativo Zoom Outros bônus Que eu vou estar Colocando De vídeos De ebooks Pensamentos Dicas Vídeos exclusivos Com técnicas Variadas Vou estar fazendo Alguns vídeos Rápidos Assim Filmando Algumas coisas Algumas técnicas De tatuagem Algumas situações E postando aqui Que só aqui vai ter Vou ter um grupo Em separado VIP no Telegram Pra gente poder Estar trocando ideia Lá Apesar de ter um chat Por aqui também Você vai adquirir Aqui conhecimentos Variados Dentro da área Da tatuagem Eu estou disponibilizando Aqui uma série De conhecimento Não só de técnica Mas também A parte burocrática De venda De atendimento A cliente Tudo isso vai estar Rolando Tá E também Tá aqui Como seu mentor Tatuador Marcel Marcite Sou eu que vou estar Apresentando Então gente É isso Aqui tem a página Do seu perfil Tá Você pode estar Entrando no seu perfil Clicando aqui Ou seja Você vai estar vendo Aqui A sua página Como a gente vê Uma página De Facebook Tudo mais E aqui vai estar Abrindo as suas informações Tudo a respeito Aqui em cima Vem os selos Que você ganha No site Você vai recebendo Os selos Aqui Quanto mais selos Eu acho mais legal A gente vai estar Criando uma série De outros selos Tá E aqui E aqui você pode postar Nessa página Aqui É o teu feed Pessoal Tá Onde você vai postar E tem os seus selos Aqui explicando Quais são os selos Que você ganhou O que você ganhou Quando alguém Visita o seu perfil É aqui que vai aparecer As suas informações Para essas pessoas Aqui também tem A sua galeria Aqui a sua galeria Onde você pode Estar vendo os uploads Que você fez Tá As postagens Aquela que você viu lá Você vê aqui na galeria Da pessoa Só as postagens dela Lá é uma galeria genérica Aquela que eu mostrei As tags que o usuário Coloca aqui Para poder estar Sendo identificado Com mais facilidade E as curtidas Que esse Que esse E as curtidas Que esse membro tem Aqui Tá As postagens deles Que receberam curtidas E quantas curtidas Receberam Ok Então Essa é aqui A página do membro Beleza Você pode estar editando Aqui O seu perfil E você pode também Tá tornando O seu perfil Privado Ou seja Eu não quero que ninguém Veja o meu perfil E eu torne ele privado Tá É assim que funciona Essa parte aqui Beleza Então Aí você pode também Vir aqui No seu perfil E clicar Em my challenges O que que é my challenges Challenges Meus desafios Tá Você vai estar vendo aqui Os desafios Que você entrou Que você fez parte Né Ou que você está fazendo Parte no momento Você pode também Ver o desafio por aqui Você clicando novamente Aqui no seu perfil Você tem a tua conta Clicando em minha conta Você abre aqui Toda uma configuração Tá Pra você poder estar Trocando e atualizando Essas informações Ok Então essencialmente Acho que é isso Aqui tem um local Pra você fazer Uma busca no site E aqui tem o Compartilhe O guru É Uma coisa também Importante Que eu quero dizer É que essencialmente A página é assim Mas ela vai sofrer mudanças Nos próximos tempos E eu peço a vocês Que façam sugestões De desafios Pra que eu coloque Aqui pra vocês Quer um tipo de desafio Coloco aqui E você vai Estar participando comigo Tá bom E se você quiser Ver alguma novidade Alguma coisa diferente Aqui na página É só estar falando comigo Beleza Não deixa de acompanhar O canal Não deixa de dar like No vídeo E compartilhe Com o maior número De pessoas Com o maior número De tatuadores possível Porque volto a dizer É uma página voltada Pra tatuadores Vai ser um trabalho Feito Direcionado pra tatuadores Mas nada impede Dos clientes entrarem Aqui também E dar sua impressão Sobre as coisas Porque muito tatuador Vai colocar dúvidas Aqui pra clientes Responderem Vai ser legal também Você tá vindo responder Beleza Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu